Olha só, gente! É uma escolinha de bombeiros. Os bombeiros ajudam as pessoas que estão precisando. Oi! Oi! Menininho, você estuda aqui na escolinha de bombeiro, é? Estuda aqui? Sim, eu estudo na escolinha de bombeiros. Você não está vendo a minha roupa, não? Ah, é, é. Eu estou vendo a sua roupinha. Mas é porque o meu sonho é ser um bombeiro, sabia? O meu sonho é ser um bombeiro. Hahaha! Pobre do jeito que você é, você nunca vai ser bombeiro. No máximo, trabalhar pegando lixo no lixão. Ô, 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 moço! Moço, você é o professor aqui da escolinha de bombeiros, é? Você é o professor? Sim, eu sou o professor da escolinha de bombeiros. É porque eu queria ser muito bombeiro. Eu queria ser bombeiro pra ajudar as pessoas quando elas precisassem. É, tem como eu estudar aqui na escolinha de bombeiro pra eu ser bombeiro? Porque eu queria ser muito bombeiro. Você quer estudar aqui? Pode sim! Epa! Obrigado, obrigado, obrigado! Você só precisa pagar! O quê? Pra estudar aqui tem que pagar, é? Ah, e... Quanto custa? Custa muito dinheirinho? Sim! A escolinha de bombeiro custa 200 reais por mês. Ah, 200? É? Deixa eu ver quanto eu tenho aqui no meu bolsinho. Ah, ô, moço! Eu tenho 2 reais, dá? Dá pra estudar aqui com 2 reais? Eu não tenho 200, não. Ha, 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 ha! Com 2 reais você nunca vai ser bombeiro! Ô, 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 ôi mamãe, ôi mamãe! Filho, aonde você estava? Ô, 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 mamãe, eu estava na escolinha de bombeiros! Na escolinha de bombeiros? Por quê? Porque, ô, ô, mamãe, os bombeiros ajudam as pessoas e o meu maior sonho é ajudar as pessoas também. Então eu decidi que eu quero ser bombeiro, mamãe! Filho, isso de ser bombeiro era pra criança de família rica. Você é de família pobre! Mas, ô, 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 mãe, é ter uma escolinha de bombeiros ali, é, é, custa 200 reais por mês, mãe, 200 reais por mês! Meu filho, se você pagar a escolinha de bombeiros, não vai sobrar dinheiro pra comprarmos comida! Então você quer dizer que eu, eu nunca vou, eu, eu nunca vou ser um bombeiro, mamãe? Sim, meu filho, você nunca vai ser um bombeiro! Todo mundo disse pra eu desistir do meu sonho, mas eu não vou desistir, eu vou trabalhar muito pra virar um bombeiro! Eu vou ver se o mocinho desse supermercado me dá um emprego! Ô, 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 moço! Ô, 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 moço do supermercado, moço, ô, moço! O que que foi, menino? Ô, ô, moço, era porque eu queria virar bombeiro, porque eu queria ajudar as pessoas. Aí eu queria virar bombeiro, só que a escolinha é cara, moço! Eu queria um empreguinho pra eu ganhar dinheiro, tem como você me dar um empreguinho, moço, por favor? Não, não temos emprego para você! Ô, moço, por favor, eu, 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 eu posso trabalhar arrumando as frutinhas, ó, eu posso arrumar as frutinhas aqui! Menino, coloca essa fruta aí de volta agora! Mas, mas, mas por que? Eu só tava arrumando aqui, ó, só tava arrumando! Você é um menino sujo, vai sujar as minhas frutas! Moço, moço, eu posso trabalhar aqui no seu supermercado? Você quer trabalhar no meu supermercado, é? Sim, eu quero trabalhar aqui! Está contratado! Pode ir arrumar as frutinhas! É, é, eu, eu vou tentar arrumar um empreguinho aqui nesse restaurante! Oi, oi, moça! Moça, 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 moça! O que foi, menino? É, ô, 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 moça, é porque eu, eu queria muito virar um bombeiro, aí eu, eu queria ir pra escolinha de bombeiros, só que é caro! Eu queria um empreguinho, tem como você dar um empreguinho, por favor? Um emprego pra você! É, pra mim, por favor, moça, eu posso trabalhar até lavando os seus pratinhos, por favor, até lavando os pratos, eu lavo os pratos! Você tem mãos sujas! Se você lavar meus pratos, eles vão ficar mais sujos ainda! Nossa, gente! Ninguém quer me dar um empreguinho! Tem uma casa bem grande aqui, será que eles podem me dar algum trabalho pra eu fazer? Oi, oi, toque, 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 oiê, oi, moça, moça, moça! O que foi, menino? Ô, moça, eu tava usando de um empreguinho, tem como você me dar um empreguinho, por favor? É porque eu queria ser muito bombeiro, aí eu não tenho dinheiro pra entrar na escolinha, me dar um empreguinho, pra eu fazer alguma coisa, eu faço o que você quiser, o que você quiser eu faço! Não, Nalina, não! Não temos emprego pra você! Por favor, moça, eu faço o que você quiser, e não precisa me dar muito dinheiro, pode me dar pouquinho dinheiro, eu faço qualquer coisa por pouquinho dinheiro! Tá bom, você vai varrer na frente da minha casa! É pra varrer a casa? Tá bom, eu vou varrer, eu vou varrer, eu vou varrer! E limpe bem direitinho, tá bom? Tá, tá, tá bom, eu vou limpar direitinho, muito direitinho! E limpe bem rápido, tá bom? Tá bom, tá bom, eu vou limpar bem rapidinho, bem rapidinho, bem rapidinho! E se eu ver uma sujeirinha, eu não vou dar dinheiro nenhum! Tá bom, tá bom, tá bom! Ai, 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 ai Acho que eu vou fazer alguma coisa pra mim comer. Ai, que soninho. Acho que eu vou deitar só por dois minutinhos. Ai, que soninho gostoso. Nossa, gente, tá um cheiro de fumaça. Nossa, gente, a casa tá pegando fogo. Alguém me ajuda, por favor. Por favor, gente, alguém me ajuda, alguém me ajuda. Ah, ah, oh, 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 gente, vocês ouviram isso? Ai, tem uma fumacinha vindo ali. Eu acho que essa casa tá pegando fogo e alguém tá precisando de ajuda. Ei, mocinho, mocinho, mocinho. Por favor, me ajuda. Tá pegando fogo, eu não consigo destrancar a porta. Pera, eu vou abrir a porta. Ah, 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 abri. Pronto, eu vou, eu vou apagar o fogo. Pera um pouquinho. Eu, eu vou pegar o extintor e vou apagar o fogo. Pronto, pronto. O, o, o fogo apagou, o fogo apagou. Nossa, gente, o que que aconteceu? Filho, o que que é isso? O que que aconteceu? Mamãe, a casa quase pegou fogo, mas o menino Lox, ele me salvou. Mocinho, muito obrigado por ter salvo o meu filho. Eu vou te dar um presentinho. O que que você quer? Você vai me dar um presente? Eu sei exatamente o que eu quero. Gente, todo mundo disse pra eu desistir do meu sonho. E eu não desisti. E hoje eu sou um bombeiro mirim. Quando eu crescer, eu vou ser um bombeiro muito bom. E vou ajudar muitas pessoas que estão precisando. Eu sou um bombeiro mirim.